Muitas empresas dizem serem responsáveis com os consumidores, atender os consumidores. Algumas delas, até mesmo os seus executivos, são monitorados por programas internos das empresas, conhecidos como compliance. Então vamos perguntar aí. E agora é uma pergunta para você, dona Fiat, Jeep, Stellantis. Você respeita realmente os consumidores? Isso aqui é um defeito crônico que acontece em todos os carros, que somente foi sanado depois do ano modelo 1920. Esse mesmo problema está presente no Compass, Toro, Renegade. Todas as molduras do banco quebravam aqui. Quando eu tive de pedir a garantia da minha, falava que isso aqui era porque eu era gordinho. Está aqui, reparem a peça nova que ela produziu. Agora ela tem um reforço aqui interno. Reparem, comparem uma com a outra. Então, se é uma empresa que tem compliance, eu vou alertar a equipe de compliance para falar que os executivos dessas empresas não estão cumprindo a responsabilidade social dela com os nossos consumidores. Estou alertando, então, a área de compliance da Stellantis, que tem um problema crônico e que deveria virar público e falar todos os consumidores vão às concessionárias e resolvem. Como esse problema que vocês estão vendo aqui, tem o problema também dos trocadores de calor. Eu quero saber quem é que vai resolver o problema do trocador de calor. Vai ter que ser o SNDC ou se vai ser a Senacom? O que problema tem? A gente sabe. Aqui é um exemplo de uma coisa simples de eu mostrar que dá para ver o que ela fez de melhoria. Agora, o que ela vai fazer realmente de melhoria para resolver o problema do trocador de calor? É isso que eu quero saber. Eu acho que vai ficar bem evidente para vocês repararem essa parte interna aqui dessa peça nova, que tem o reforço, com essa antiga que não tem o reforço. E, coincidentemente, está gravando aqui o vídeo aqui na Naturo, na hora que chegou mais um cliente com o carro. Então, não empresta aí a pedir a gentileza dele para olhar o banco dele. Está mais um aí quebrado aí, muito quebrado. Está aqui, olha. Fora a fora. E isso chega a separar e machucar a perna. Ou seja, isso é um vício oculto. Vício de fabricação. São pequenos vícios, são acidentes de consumo. Não caberia, então, por ser um acidente pequeno, um valor de R$ 800,00, que era no começo, que agora eles cobram R$ 80,00 pela peça. Mas, antigamente, já era um acidente de consumo. Agora, é um acidente grave? Não. Sabemos. Mas é responsabilidade do fabricante. Quem, toda revisão, já devia ter trocado isso. Vocês não trocaram. Fica aí esse meu toque e a demonstração. Quem quiser ver, está aí claramente a diferença que tinha entre as duas peças. E onde que era o defeito, o que que é? E onde que era o defeito, o que era o defeito. E onde que era o defeito, o que era o defeito, o intimateudo. Obrigado.